O PH terminou da Brasília já, né? Ele jogou tudo ontem, eu acho Ah, mano, a previsão é dar as cartas ouro normal só ficar cada vez mais baratas Ou depois a Black Friday sobe de novo Mano, agora daqui pra frente é tudo pra baixo Não existe mais cartas ouro subir, não, mano Daqui pra frente agora é só ladeira abaixo Ah, aí com mais barato que o Hero de boa demais Mas ele te acha que tá melhor pra fazer? Esse aí, galera É porque assim, esse aí, se eu der só de tirar alguém que é usável Já ajuda demais, né, mano? Se eu tirasse algum volante, alguém assim Pra mim ia ser muito bom, mano Pra mim ia ser maravilhoso, tá ligado? Mas é, se eu tirar alguém muito bom ali Dá pra me trocar, por exemplo, o Yaya Tirar o Yaya e a grana só pra dois milhões investindo no resto do time, tá ligado? Dá pra mim fazer várias coisas, mano Sei lá, tira um Cruyff mid também Paivinha cagou e tirou o Cruyff ali, ó Tá vendo? Se eu tiro um Cruyff, por exemplo, eu resolvo meu ataque todinho, velho Vira, gostou do que seu time fez com o rival? Gostei não, mano Achei uma palhaçada o que fizeram, velho Na moral Achei uma palhaçada, mano Bom que tem três chances É o quê? Ele é repetível ou porque ele é aquele de play pick? Você escolhe Tirar um Pelé Baby me ajudava demais Não, tem tanta caixinha que me ajuda, velho Tanta caixa, mano Repetível até três vezes É, mas tem que ver se eu vou... Assim, eu só vou fazer ele Se eu conseguir... É muita caixinha aqui, né? Forragem, porque eu preciso de forragem pra poder fazer ele, velho Preciso de forragem Caralho, não tá me impedido, velho O cara lançou errado nas costas e deu certo, velho Isso, Cristiano É isso aí que eu preciso de Tigre Olha, Cristiano Ele faz muito gol, velho O Paivão tirou o Cruyff Ah, mas o Paivão tem um rabo também também no mundo, né? Virão, sua 4222 continua a mesma? Continua sim, mano Não mudei não O que eu faço de gol com o Cristiano Ronaldo não tá escrito, velho Ele faz, olha aí pra você ver Ele chuta e agou, mano Eu realmente não sei te falar, mano O pessoal não usa tanto, mas... O pessoal já conhece o jogado aí Haaland 40k, Haaland 10k Só escolher? É verdade, velho Barateou demais esses caras, né, velho? Muito barato, velho Melhor eu, hein, tchau Mas... Cap De Vila vai dar uma descansada, hein, Cap? Tu é muito ruim, velho Tu é muito ruim, Cap Mas, pelo menos, já dá o dinheiro de eu fazer meu... Meu excesso de eu tirar o Ronaldo que eu não O PH tem live, não tá, Bababa? Eu mandei mensagem por lá E aí, pegazinho Boa, não Tudo joia Fala, Daniel Pessoal de Catalão, tamo junto WLzinha E aí Cristiano Lira, tirei e matou Matheus Nunes do evento Será que ele chega pra jogar o primeiro volante? Qual que é esse Matheus Nunes em português? Cara, o Fifense me... Falou pra me jogar na casa dele, tá ligado? Mas eu vou ver com ele se dar certinho Porque se eu fosse de carro Eu ia levar Monitor e tal Pra poder fazer live lá E jogar com ele Mas Como eu vou de avião Porque apareceu um evento pra fazer dia 2 Não tem como levar monitor, né? No avião O que eu vendi o Mbappé? Eu vendi o Mbappé porque Vai poder usar jogadores de empréstimo, mano E aí como eu tenho o Mbappé de empréstimo Tá ligado? É... Pra mim é uma economia É uma economia Cara, eu vou te falar uma coisa que me irrita muito É essa desgraça de Anúncio de cartão De não sei o que, mano Até ela fica Poluída de negócio Não consigo ver, mano Tem como tirar? Eu não vejo o que tá acontecendo Vou apertar aqui Aí eu vou ver só com o Fifense e tal Porque o Fifense é resenha demais, velho O Fifense eu mandei mensagem pra ele lá, mano Ele Ele respondia depois Ele mandava mensagem Eu falava E aí, Fifense Cadê você? Aí, pega Ele me respondia, sei lá, 5, 6 horas depois Aí ele falava Vê aí, viada Aí eu falei Mano, você tá por onde? Vamos nos encontrar Aí ele respondia no outro dia Vamos, pô Vamos encontrar Aí eu falava Pô, você demora demais, cara Aí ele me respondia de noite Cara, não adianta, velho Se eu vou pra casa de um cara desse ali Chegar lá, passar raiva desse negócio de horário Um outro coração Eu sou o titulo desse bagulho, velho Cara, esse Cristiano Ronaldo é muito ignorante, velho Tamo junto, Gameplay Tamo junto, mano Essa da velha pretense Joguei ontem Caiu contra o Westpac e a Renatã E o MGSF e o Igo Lima na sequência Bom que você treina Não consigo nem ganhar no Division Aí é triste, Lira Tô achando que sua partida tá muito pesada Já desligou o ventilador? Já tá desligado Agora só aguentar nada Já fez o Ico, mano? Não fiz o Ico ainda Agora eu vou fazer Lira, mostra a Tati que tá mais usando Quadra de 2x2, mano No YouTube Exclamação no YouTube que você vai ver Wendel, fiz o Ico e veio o Ronaldo Baby Sabe aquela sensação de fazer a quina da Mega Sena? Passei perto, tão perto de estourar Qual que é o... Lá é o... 87+, né? Deixa eu ver Melhoria... 81... É... Não... Melhoria de ídolo básico ou médio 87, é isso? Tá E eu vou te falar a verdade, mano Eu não era nem pra mim tá nessa pegada de... De competitivo também, não, mano É porque eu classifiquei, mas Eu não quero voltar a ficar tiltado de novo É... Mas eu não quero Eu não quero voltar a ficar nessa nóis de FIFA Porque eu sei que se eu perder E eu vou ficar tiltado E eu vou querer... Não, mano Eu... Eu tenho que ser inteligente Foi a primeira vez na minha vida Entender que eu trabalho é com conteúdo Manter minhas redes sociais O YouTube tá crescendo Já estamos com praticamente 25 mil inscritos Já no YouTube de novo Sabe? Pô, eu até um tempo atrás Eu tava com 20... Eu tava com um canal de YouTube Depois fiquei sem canal E agora em poucos meses Eu já tô com 25 mil inscritos, mano Então... É... Eu tenho que trabalhar isso Tá ligado, mano Vou abrir o pacote agora Você fala que tirou na cata, véi Nossa, italiano, véi Ah... Mano, o Maldini joga Não joga, não? Urra! O Maldini não joga pra caralho Não joga, não? Pois é, mano O Maldini é bom, não é não, velho? Cara, eu vou botar o Maldini pra jogar, velho Caralho, a caita dele é um milhão, velho Mano, ele tem 95 de defesa? É isso mesmo? O Maldini tem... Ele tem 95 de defesa? Porra, essa caita aqui é maravilhosa, velho Caraca, mano Que caita do caralho, velho Mano E agora, velho? Tiro o Lúcio ou tiro o... Tiro o Lúcio ou tiro o menino aqui, véi? Caralho, que cagada da porra a gente deu, velho Cara, a hora que veio italiano, eu desanimei muito, velho Cara, sabe por que eu não vou fazer o teu Icon, galera? Porque... Esse cara já joga no meu time E eu não posso ter dois Icons pro Qualify Então, é melhor eu tentar fazer o do Hero, mano Tá ligado? Vocês acham que não compensa, não? Fazer um Hero? Porque eu só posso usar um Icon, mano Já tá resolvido O Maldini aqui... Caraca, velho Mano, eu acho que italiano é a única... A única carta que presta é ele, velho De italiano Não é? Ou não? Olha lá Eu tenho 330 mil, galera A gente tem... Vamos fazer o seguinte Eu termino a WL hoje Provavelmente eu vou... Eu já subiria pra umas 500 mil coins Mais os jogadores que eu tirar Então eu devo liberar ali uns 600 mil 700 mil A gente vê quem a gente tira nos pacotes E de repente... Eu acho que tem um Hero pra fazer Não tem? Deixa eu ver aqui Acaba hoje? Não, tem 15 horas, galera Tem 15 horas pra fazer Olha lá, ó E eu já fiz uma vez Só falta fazer mais um, ó Tá vendo aqui, ó? Eu vou terminar hoje, mano Vou terminar hoje Eu vou jogar Vou deixar ali no favorito Só acabar a W A gente já faz isso aqui Rapaziada Já procura nós Pra entregar aí Pra acabar mais rápido Se vocês querem ver Um Hero aí Já faz rapidão Me ajuda aí Rapidão Só pra ver um negocinho aqui Passa a entrega Pra nós fazer rapidão Mano Que cagadinha tirar Eu tô nem aceitando Que eu tirei o menino, velho Sério mesmo, velho Nem eu tô acreditando Que eu tirei o... Porra, tirar o... O Maldini, mano 92 Exagueiro até a final do fim Viu, Baba? Que fácil, hein, velho Que fácil, mano O cara achou, velho Ele tirou o Heitor Baby Cara, o Heitor Baby não é ruim não, é? Olha o Jalinha Rabei Jalinha Rabei Faz gol mesmo, velho Lira O que acha do Murentes Que está no DMS? Tô jogando com ele de meio Caralho Caralho Mano, acho que Eu não usaria de meio não, pô Mas Aí não tem jeito É o Vavai Cris Não perdoa Tirei o Ronaldo de 91 Status melhor que o Neymar Mano, esse é bom, velho Se você tirou o Ronaldinho Mano, na hora que eu tirei ele Eu desanimei, velho Eu falei, pô Italiano Falei, fodeu, cara Aí a hora que apareceu Eu falei Ih, salvou Ó o Papai Cris Boa noite, Fábio Fala comigo O homem é lisinho, irmão O homem é lisinho, tá? Esqueça Rapaziada Já pensou se a gente tira Alguém bom no Hero também? Ah, credo, velho Se eu tirasse o O PH tirou Eu ia achar bom também, mano Qual que é o nome dele? É O lá da ponta A direita lá Que ele falou Só que eu não fiz pra jogar, não Eu fiz infiltração Pra poder Pra poder andar Porque no dia Tava doendo demais Eu tinha rompido O ligamento cruzado E aí eu ia operar Depois de uns 30 dias O pessoal me colocou Pra fazer um pré-operatório Só que tava doendo tanto Os caras falaram Não, vamos fazer uma infiltração Só pra tirar a dor E você vai fazer suas coisas Vai andar Aí Tem que segurar A volta do homem Só pros play-offs Mano Eu por mim Só colocava o Neymar Pra jogar Caso a gente não ganhe O próximo jogo E vai pro tipo assim Pro último jogo Precisando muito ganhar Beleza Porque acho que até o Neymar Ia querer Jogar com Se precisasse fazer uma Filtração Acho que o Neymar mesmo Iria querer fazer Mas Pra poder jogar jogo Agora Acho que não tinha necessidade O Neymar Nem se ele ficar parado Esses dois próximos jogos Ele vai voltar 100% Nem se ele ficar parado Galera Pra vocês terem noção De como é que é É porque É que Não, aí pesa Aí fodeu Olha o que eu fiz Eu tô te falando Ele melhorou demais Essa carta dele Muito Mas melhorou muito Essa carta Depois da atualização Não vai Tomei o gol Ele tem noventa e Noventa e cinco De defesa Noventa e cinco De defesa Noventa e cinco É É Tem noventa e cinco Que bola é essa Golaços O caral O cara fez Se eu achei Pênalti no Ronaldo No jogo Do Portugal Eu achei que não foi Pênalti Mas eu achei que ele foi Muito inteligente Não é que não foi Pênalti Foi mais cavado Do que pênalti Ele acabou O pênalti Tá ligado Ele tirou a bola E esperou o cara Chutar Mas o Melo se jogou É claro Ele fez justamente Pra isso Ele tirou a bola E esperou o cara Bater Só pra fazer aquilo Então é pênalti Tá ligado O cara da própria FIFA Ele disse que Achou que o Cristiano Foi um gênio Porque ele Com a experiência dele Ele conseguiu cavar Um pênalti Que foi pênalti mesmo Mesmo ele cavando E de Natal É bom Mano Mas de Natal Aí é um fenômeno Era eu Tomei 4x0 Depois ganhei nada a ver Foi mano Eu ganhei de 4x0 Não foi um negócio assim Mas é porque o FIFA Tá de jeito mano Tipo você vai ver Nem Foi Você viu que eu nem falei nada Tipo assim Eu acho que isso é errado Igual eu falei pra vocês Eu joguei contra você Eu tinha ganhado E em nenhum momento Eu falei assim Mano esse cara é horrível Só foi ajudado Não mano É o que eu falo O FIFA O FIFA é isso cara O FIFA ainda mais do jeito Que tá agora na WL Tá muito puxado Então cara Eu só jogo mesmo Tento respeitar Os casos que eu jogo contra Tento jogar meu joguinho É o jogo velho Eu sei que o jogo é assim Agora eu não vou sair xingando você Sabe Falando um monte de merda pra você Não mano Até porque tem partida Que eu também tô ganhando O jogo tá me ajudando O jogo tá assim velho O jogo Aí eu acabei de enfrentar ele 4x0 Foi ali Foi isso cara Muito perto Um do outro jogo Lira Tirei o capita mid Use ele nas águas Na lateral O que fica melhor No seu time mano Depende do seu time Como é que vai tá mano A nossa meta agora Gente Nem as preocupações De ganhar Fazer Pronto ação alta Em WL Já passou da época A parada agora É só terminar a WL Pra gente poder Fazer o hero Vai que a gente Não ainda falta oito partidos Será que a gente consegue Fazer isso hoje A gente não consegue não Oito jogos Ninguém tá entregando Caça aí ô Da mata Caça pra entregar velho